Essa música vai pra todas as mulheres do Brasil, especialmente as mulheres do Norte que são as mais quentes que existem. Eu amo vocês! Sei que você vai lembrar de mim, quando estiver longe de ti. Saudade vai ficar no coração, naquela noite linda de verão. Sei que jamais vou te esquecer, pois em Rio Branco só amei você. Agora vou falar de outra paixão, em Rondônia entreguei meu coração. Legal, bacana, sacana, aquela transa que rolou entre nós na cama. Legal, bacana, sacana, aquela transa que rolou entre nós na cama. Eu quero explicar que eu não sou nenhum galã, mas aconteceu comigo. Agora estou carente em Manaus, dependente de uma nova emoção. Uma mina de Roraima com todos ao charme, todos no meu coração. Rio Branco, Rondônia, Roraima e Manaus, Macapá e Edmars, Belém do Pará. Capital do Caliço Sei que você vai lembrar de mim, quando estiver longe de ti. Saudade vai ficar no coração, naquela noite linda de verão. Sei que jamais vou te esquecer, pois em Rio Branco só amei você. Agora vou falar de outra paixão, em Rondônia entreguei meu coração. Legal, bacana, sacana, aquela transa que rolou entre nós na cama. Legal, bacana, sacana, aquela transa que rolou entre nós na cama. Eu quero explicar que eu não sou nenhum galã, mas aconteceu comigo. Agora estou carente em Manaus, dependente de uma nova emoção. Uma mina de Roraima com todos ao charme, conquistou meu coração. Rio Branco, Rondônia, Roraima e Manaus, Macapá e Edmars, Belém do Pará. Capital do Caliço Capital do Caliço